Vou esperar que vocês se lembrem, mas a mensagem tem basicamente o mesmo conteúdo. Você vai dizer, você vai repetir a mensagem, pastor? Talvez, né? Porque dizem que o Juan Carlos Ortiz pregou durante vários anos uma mensagem, quer dizer, desculpa, ele começou a pregar uma série de mensagens sobre a mágoa e ele pregou uma semana, duas semanas, três semanas, a mesma mensagem no mesmo texto. E quando ele chegou pelo quarto ou quinto domingo, não sei mais, e ele anunciou o mesmo texto, a mesma mensagem, já tinha um diácono na igreja que estava inquieto demais e depois do culto procurou o pastor e disse assim, pastor, porque ele já estava velhinho, eu acho que o diácono assim, preocupado se ele estava senil, disse assim, pastor, tem cinco semanas que você está pregando o mesmo texto, a mesma mensagem, quando é que você vai mudar? E ele assim, com a voz calma e mansa, disse assim, o dia que você começar a praticar a primeira, eu passo para a segunda. Então, eu acho que eu vou fazer isso. O dia que vocês praticarem a primeira, eu passo para a segunda. Brincadeiras à parte, é realmente o mesmo tema e eu vou explicar porquê, mas antes eu queria te convidar para nós lermos a palavra de Deus juntos. São dois textos, se você pudesse deixar a sua Bíblia, se você tem, ou o seu telefone, enfim, naquilo que você lê a Bíblia aberto, eu acho que seria muito bacana. Olha, o Salmo de número 90, esse não é o texto, o texto está lá em Efésios, mas eu queria que você prestasse atenção no que o Salmo de número 90, versículo 12 diz. Senhor, ensina-nos a contar, vamos lá, quem sabe, vamos falar junto, ensina-nos a contar para os nossos dias de maneira que alcancemos coração, sabe? Veja, só esse versículo, ele já seria suficiente para nós conversarmos. É uma oração, é uma colocação do salmista, é um pedido, é uma palavra de desejo, você poderia colocar da maneira que você quiser, do salmista para Deus, dizendo o seguinte, Senhor, ajuda-me para que com o passar dos dias, para que a medida que eu vou envelhecendo, porque quando os dias passam, a nossa idade biológica vai aumentando, ensina-me, ajuda-me, não é natural, não é próprio, não vem por osmose, não vem por transferência normal, tem que ser um aprendizado. Ajuda-me a contar os meus dias, a viver os meus dias, a passar pela minha história, a cruzar o meu caminho, a andar pela minha história de vida, de maneira, Senhor, que eu alcance um coração sábio. Ora, me permitam transferir a palavra sábio para a palavra maduro. Sábio, ajuda-me a viver de tal maneira, contar os meus dias, que a medida que eu for crescendo, no número de dias que o Senhor me permite viver, eu me torne uma pessoa madura, porque você nunca ouviu falar que o sábio, ele é insensato, aliás, é o oposto, o sábio é o oposto do insensato, o insensato é o imaturo, então o sábio não pode ser imaturo. Ser sábio e ser maduro, são duas coisas que caminham juntas, aliás, não são nem duas, é a mesma coisa. Agora, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, que é o nosso texto, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mortos, sem habilidade de fazer nada, sem possibilidade de mudança, vocês estavam entregues a um estado que os impede de toda e qualquer ação a favor de vocês. Versículo 2, nos quais costumavam viver, nos quais o quê? Nos pecados que vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito, essa mente satânica, diabólica, maligna, que não é um bicho, não é um ser com tridentes, vermelho, cuspindo fogo, falando em outras, com palavras ou com voz que não é a sua, babando, não. É um ser que ocupa os espaços da nossa sociedade e vão nos influenciando, vai dominando, vai aprisionando, vai acorrentando, vai fazendo com que as pessoas vivam um estado de vida, presta atenção, querido, que é antagônico àquilo que Deus enviou Jesus para implantar. E ele diz assim, desse espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então há uma diferença para se ser transferido desse ambiente de gerência, de influência, de governo maligno com seus tentáculos, com seu alcance. Há uma situação que precisa ser transformada, que é para deixar esse mundo, para sair dessa influência e ser agora dominado, ser agora direcionado, ser agora influenciado por Deus, é necessário que haja uma obediência, viver na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, no nosso passado, todos nós também vivíamos entre eles. Entre quem? Entre os desobedientes. Entre os do estado existencial de torpor, de domínio. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. E eu vou acrescentar a palavra aí, da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Você pode dizer amém para isso, querido? Em transgressões, porque pela graça vocês são salvos. E o texto depois continua, nós não somos salvos por obras, somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, enfim. Mas o assunto que eu quero tratar com a nossa igreja é que Deus tem me incomodado muito, muito. É sobre ser cristão e ser maduro. Ser cristão e ser maduro. Alguns anos atrás, talvez 10 ou 12 anos já, eu vou fazer 53 anos, 8 anos mais precisamente, porque eu tinha 45 anos na época, eu estava num retiro de pastores e eu fui numa banca pegar um livro de um escritor espanhol e tinha um único livro lá e eu comprei esse livro. E ele trata do cristão, e o que eu achei interessante no livro, porque é um livro da área de psicologia, mas ele trata da maturidade do ponto de vista do cristianismo. E foi isso que me fez pegar o livro para eu poder ler. E ele trata das fases da vida, de acordo com o Erickson, para os psicólogos que aqui estão, que conduzem a maturidade, mas ele acrescenta a vertente cristã. O que significa ser cristão e ser maduro? E lendo, e é um livro que eu leio e releio sempre, eu tenho me sentido muito incomodado por Deus a falar sobre maturidade, porque eu percebo por onde eu vou, assim, uma infantilidade espiritual nas pessoas que às vezes caminham com Jesus por tanto tempo. Com as pessoas que se dizem membros de igreja. Olha, se você pensar um pouquinho, fora do contexto da religião, não importa. Não é difícil a gente se relacionar com uma pessoa imatura? Não é? Você vai tratar de um problema, a pessoa já fica igual um porco espinho. Não é? Você fala uma coisinha desse tamanho, a coisa vira um monstro. Aí você quer conversar sobre um assunto mais profundo, a pessoa ainda está falando de superficialidades. Não é difícil? Você não acha difícil o seu relacionamento? Pensa no casamento. O marido e a mulher que se sentam para resolver um problema e não tem maturidade para diálogo. Não, ainda está... Ah, mas é porque 10 anos atrás você falou que eu era feia. Mas daí, você continuou feia até hoje. Feia é secundário, deixa isso de lado. Entende? É assim, ainda está pega em coisinhas. Ou ele pego em coisinhas. São amigos que ainda, o cara fala assim, ah, eu nunca consegui esquecer que aquele dia você fez uma festa de aniversário e não me convidou. Well, get over it, pelo amor de Deus. É difícil, queridos. Você lidar com gente imatura é muito complicado. Agora, o problema é que nos relacionamentos, a gente vai encontrando ferramentas aqui e acolá e gerenciando esse negócio. Mas quando se trata da fé cristã, nós temos uma possibilidade de deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E mais do que isso, é deixar de usufruir da vida que Deus tem para nós. E eu fui fazer uma pesquisa sobre sinais de maturidade no mundo da psicologia. E eu encontrei, vocês sabem, você vai na internet, tem aqueles negócios, 10 maneiras de você fazer isso, 15 daquilo, outro. Mas eu achei num lugar onde se estuda o comportamento humano. E eles fizeram uma compilação no mundo, entre pessoas mais jovens, mais velhas, né? Claro, considerando a maioridade para se falar de maturidade. E eles fizeram uma lista daquilo que é sinal de maturidade. Vou ler algumas para vocês, são 25, mas eu vou ler algumas só e aí você faz o... Vamos fazer um teste. Você vai dando nota de 0 a 10 para você, 0 sendo a pior e 10 sendo a melhor. Sinais de uma pessoa madura. Primeira coisa, entende o quanto ele sabe pouco sobre a vida. De 0 a 10 aí para você, hein? Seja sincero. Segundo sinal de maturidade. Pessoas que ouvem mais e falam menos. Eu vou olhar só para aqui para o papel agora. Terceiro sinal de maturidade. Pessoas que têm consciência e consideração pelo outro, ao invés de tentar querer que a vida seja só para ele. Sinal de maturidade número 4. Não transformar todo o diálogo em algo pessoal. Ou seja, não transforme o problema na pessoa. Não fale, não transforme todo o problema em algo pessoal. Que se ofende facilmente. Que quando é repreendido, ao invés de ouvir, agride ou dá desculpas. De 0 a 10, hein gente? Onde é que vocês estão aí? Ano 0. De 0 a 10. Vai pensando aí. Deixa eu pular um pouquinho aqui, porque senão nós vamos ficar calmos. Vamos ficar muito tempo. Um sinal. Saber manter a calma. Saber manter a calma. Mesmo quando o ambiente se torna irracional. Sabe que tem crente que fala assim para mim, pastor, eu sou um homem de Deus. Sou uma mulher de Deus. Olha, eu na verdade, eu sou uma pessoa hiper calma. Só não pode tocar naquele botão. Porque aí, aí o crente é meio doido, né? Ele fala, aí eu desço da cruz. Aí eu passo, como é que fala? Hã? Isso, eu passo. Faça aquelas coisas todas, né? Sinal de imaturidade. Outro sinal de maturidade. Mostrar flexibilidade e abertura para aquilo que é contrário ao que você pensa. Hã? Mostrar sinais de flexibilidade e abertura naquilo que é contrário ao que você pensa. Décimo sinal de maturidade. Não imaginar que tudo tem que acontecer da sua maneira. Por que vocês estão completando? Já sabem? Hã? Vocês estão completando que já sabem? Outro sinal de maturidade. Fazer o bem sem esperar nenhum senso de... Você vai completar meu sermão ou não? Fazer o bem sem esperar nenhum tipo de retribuição das pessoas. Apenas pelo sentimento de fazer o que é bom. Respeitar o ponto de vista do outro. A crença. O modo de vida. Sem julgamento. Entendendo que cada pessoa escolhe viver da maneira que quer. Hello. Entenderam isso, gente? Respeita. É sinal de maturidade. O maior sinal de imaturidade é você querer transformar todo mundo em gente igual a você. Respeita. A pessoa quer ser o que ela quiser ser na vida. Outro sinal de maturidade. Saber repartir o que você tem com outros. Olha só. Eu achei que isso era só generosidade. Tem a ver com maturidade. Saber repartir o que você tem com outros. Hábil para oferecer a outra face. Sem desejar ao outro o pior. Encontrar alegria no sucesso de alguém. Sem deixar que a inveja invada o seu coração. Gente, sermão do pastor fulano de tal isso aqui. Isso é um sermão. Encontrar alegria no sucesso do outro. Que bom que você está crescendo. Que bom que você está enriquecendo. Que bom que você foi para a Europa dez vezes esse ano. Que bom que você comprou o carro dos seus sonhos. Que bom que você foi jantar naquele restaurante que você amava. Que bom que você comprou o que você queria. Que bom que você investiu o seu dinheiro. Que bom para você. Louvado seja Deus. Sinal de maturidade. Onde uma pessoa não pode sequer melhorar um pouquinho de vida. Porque os olhos gordos estão tudo em cima da pessoa. Último. Não, vou mais dois. Porque aqui tem um outro bom. Reconhecer que aquilo que não funciona na sua vida. Pode dar certo na vida do outro. Você já viu uma pessoa que você diz assim. Vou jogar, sei lá, tênis. Ih, já tentei, mas fiquei minha coluna. Fiquei quase aleijado. Vou andar de moto. Morre cinquenta motoqueiros todo dia. Vou viajar, não sei para onde. Cuidado, hein. Lá o povo mata todo mundo de pendura. O que não mata, de pendura para matar no outro dia. Pelo amor de Deus. Maturidade, o que não dá certo para você, pode dar certo para o outro. Você faliu no seu negócio. Não quer dizer que o outro vai falir. Às vezes você foi um mau administrador. Às vezes não é a sua área. Às vezes não é a sua praia. Às vezes não é o que você sabe fazer. Às vezes não é o que Deus te deu talento para fazer. Ora, a igreja não deu certo para você. E você não quer que ela dê certo para ninguém. Sinal de imaturidade. Não deu certo porque você é diferente da pessoa. Diz amém para mim aí, ó. Opa. Último. Pessoa que é apegada a coisas materiais. E gosta de ficar bragging com aquilo que conquista e que tem. É uma pessoa imatura. Você já viu o cara que põe o som no carro dele? Assim. Ele gosta de ouvir, sei lá. Não vou nem falar para não ofender ninguém. Que às vezes tem do gosto aqui, né. O cara gosta de ouvir a música dele. Aí ele enche o carro. Ele tira o banco de trás do carro dele. Ele enche o carro dele de alto-falante. E aí ele abre os vidros do carro quando é verão. Se for um convertible, ele abre o top do carro. Esses dias eu estava na minha spike. E falei assim, eu estou doido. Eu estou escutando um samba. Não é possível. Eu ia na minha spike. Vazada. E eu falei, não é possível. E sabe quando o carro de trás tem o 10 muito forte, que o seu carro vibra? Mas é possível esse negócio. Eu olhei e vinha o cara. Eu conheço esse cara. Eu conheci ele. Na minha spike, o cara estava com um samba de uma altura. Você sabe o que? Você sabe o que ia ser? Você queria que o mundo inteiro veja que você comprou um carro que tem som nele? Acabou a luz, ó. Esqueci de pagar a conta. Você sabe o que é? Todo mundo tem que saber que você comprou uma calça jeans que a marca não é a comum. Que o seu óculos veio de um determinado lugar que é muito caro. Sabe o que é você ficar apostando na internet as suas conquistas? Louvado seja Deus por... Ô gente, aquele negócio vem aqui assim e volta dez vezes. Por que você não é pelo menos honesto para dizer o seguinte? Eu gosto de brag com aquilo que eu tenho e com aquilo que Deus me deu. Imaturidade. Agora, o problema é que com uma comunidade imatura, onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar com uma comunidade que ainda está se preocupando com as briguinhas mais elementares? Com as discussãozinhas mais bobas? Que ainda está preocupado se alguém faz de um jeito ou de outro? Irmãos, o que Deus tem para nós e o primeiro ponto que eu queria te mostrar é que o caminho próprio dos filhos de Deus, o caminho próprio é o da maturidade. Veja, eu li para vocês um texto do Salmos que diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração maduro. Mas provérbios 4, 18, diz que a vida do justo é como o romper do dia. Que tem um pouquinho de luz na madrugada, quando o sol está nascendo. Mas ele vai subindo e o texto lá no versículo 18 diz, até chegar em dia perfeito. O que é o dia perfeito? Meio dia. É o sol a pico. É claro. A vida do cristão, ela cresce. Eu, falando um dia com um casal, eu disse o seguinte. A pessoa, quando fica madura, até as brigas, tem que ter um upgrade, gente. Não é? Não é mais aquele negocinho, bate a porta na cara do outro, desliga o telefone, fica de bico, vira as costas dentro de casa. Você já viu aquela besteira? Meu bem, vamos tomar um café? Não, dá um upgrade no negócio, xinga, quebra tudo, sei lá. Tem que ter alguma coisa, irmãos. Porque o caminho próprio dos filhos de Deus é a maturidade. Olha o que que Paulo ensinou uma igreja imatura em Corinto. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu agia como menino. Mas um dia eu cresci. Eu virei homem. Eu virei mulher. Eu cresci. Então, eu deixei as coisas próprias de menino, para as coisas próprias de uma pessoa adulta. Eu deixei a infantilidade que me cercava. Eu deixei a meninice dos meus pensamentos. Eu deixei as manhas do meu comportamento. E agora eu sou adulto. Então, veja. Tem tempo de ser menino. Tem tempo de ser criança. Tem tempo de ser mimado. De ser inconsequente. Tem tempo. Tem tempo de ser levado por qualquer pensamento de um lado para o outro. Sentimento. Tem tempo. Esse tempo se chama infância. Mas eu tenho uma má notícia para vocês. Tem nenhum neném aqui nessa igreja mais. Aqui. Na minha audiência. Você pode dizer assim, pastor, mas se você está fazendo a relação com a espiritualidade, então tem o tempo de ser menino espiritualmente? Tem. Tem o tempo de você não entender. De você querer saber se Deus dá conta de fazer uma pedra grande demais que Ele não dá conta de carregar. Tem esse tempo. Tem tempo de você querer saber se o anjo tem sexo. Se ele é macho ou fêmea. Tem tempo de você saber se o céu é em cima ou se ele é embaixo. Tem tempo de você saber. Tudo tem tempo. Mas tem que passar esse tempo. E você começar a pensar a fé cristã de forma mais sólida. Mais madura. Mais transformadora. Que vai fazer de você um homem ou uma mulher. Tem um outro tempo. Que é um tempo de decisões mais equilibradas. Menos afetada por sentimentos. De amizades mais sólidas. Que não se rompem agora por qualquer coisinha. Por qualquer conversinha fiada. Por um dislike numa página de Facebook. Por um post que você não curtiu. Irmãos. Olha bem. Eu conheço uma pessoa há 30 anos. Ele não mora aqui. Eu espero que ele não esteja vendo esse vídeo. Também não vai saber que é ele. Não. Ele vai se ele souber. Mas. Whatever. Eu Facebook. Eu vou no Facebook para colocar as coisas da igreja. E as coisas do ministério. Eu não tenho. Eu não uso o Facebook para ficar. Para outra coisa. Aí um dia coincidiu de eu estar fazendo um post. E apareceu na minha timeline. Um post dessa pessoa. Ora. Um amigo meu. Que eu não vejo há anos. Mora num outro lugar. Eu fui. Dei um like. Recebi um zap. Daí dois minutos. Pensa uma coisa rápida. Papap. Telefone. Plim. Fez barulho. Eu dei um zap. Dele. Finalmente. Depois de cinco anos. O senhor deu um like num post meu. Really? Really querido. É esse tipo de maturidade que nós ainda temos. Tem um tempo. Das amizades serem mais sólidas. De você saber que amigo. Não está diretamente relacionado. A quanto tempo você pode ficar lá. Clicando naquele dedinho em polegar. Para indicar que você é a pessoa mais importante do universo. Amigo é gente que você conta. Amigo é gente que você sente bem e está perto. Amigo é gente que você caminha e conhece. Eu ouvi uma frase essa semana. De um amigo meu. Que me quebrou o coração de alegria. E eu compartilhei com a Ana. Essa pessoa me disse assim. Nós somos amigos há mais de 40 anos. Somos amigos de infância. Falei assim. Ele disse assim. Sabe a nossa vida tomou rumos diferentes. E nós não temos mais aquela proximidade que nós tínhamos. Quando nós crescemos adolescentes e jovens juntos. Você tem um caminho seu. Eu tenho o meu caminho. A gente tem pouco tempo juntos. Ou quase nada. Aí ele virou para mim e falou assim. Mas sabe quando eu preciso de alguma coisa. Que eu penso em você. Eu sei que você é o meu amigo de infância. Irmãos tem hora que a gente tem que ter maturidade na vida. Sabe qual que tempo é esse? É de uma participação mais sólida. Mais efetiva na vida. Sem necessidade de bajulação. Sem necessidade de ficar inflando o seu ego. De achar que é tudo para você. Sabe esse tempo chama-se maturidade. É o tempo que a gente pode conversar sobre problemas. É o tempo que a gente pode dizer para a pessoa. Você está indo no caminho errado. Eu respondi uma pergunta no programa Pare e Pensa essa semana. De alguém que me disse. Pastor, eu fui conversar com a pessoa da minha comunidade. E falei para essa pessoa que o que ele estava fazendo não era certo. A pessoa. Eu perdi a amizade da pessoa. Eu perdi a amizade da família da pessoa. E eu estou em crise. Porque será que eu estou fazendo errado? E eu disse não. Você está fazendo exatamente o certo. Porém provérbios diz o seguinte. Você aconselha. Você conversa. Você tem um diálogo com o insensato. E você arruma insulto. Você arruma inimizade. Mas você conversa com o sábio. Você repreende o sábio. O que você ganha? Um amigo. Um irmão. Porque tem gente que é tão imaturo, querido. Que você não pode dizer para ele. O que você está fazendo é mentira. E a mentira não vem de Deus. Esse caminho é de morte. E não é isso que Deus tem para você. Você está perdendo seu casamento. Mude. Seus filhos vão ter marcas horríveis na vida. Acham a outra maneira. E a pessoa se ira contra você. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele ou com ela. Porque não se tornaram maduros. Então tem um tempo que se chama maturidade. O que eu queria. E o que Deus tem colocado no meu coração. É ensinar para vocês. Para essa comunidade. Para a New Life ser uma igreja madura. Que significa a habilidade. De nós convivermos com uma fé profunda. Transformadora. Mas que nós também sejamos capazes de ter conversas difíceis. Que a gente possa falar um para o outro. Com amor e com moderação. De que a estrada da vida que a pessoa está escolhendo não é legal. Que os nossos problemas não sejam o lugar que não sobrou para você sentar. Ou alguém que fez qualquer coisa. Não. Que os nossos problemas sejam maiores. Os nossos problemas sejam. O que a gente faz com essa sociedade. Com a cidade que nós estamos. Com os filhos que às vezes sofrem. Sabe. Os nossos problemas não podem ser mais. Deixei de ir na igreja. Por quê? E aí coloca aquelas coisas abestalhas. Não pode mais irmãos. Tem que ser o seguinte. Olha. Eu descobri que o meu pastor é um canalha. Descobri que o cara é um mentiroso. Tem que ser coisa assim. Eu descobri que a minha igreja é falsa. Pode ser mais essa besteirinha. Falou uma coisa que eu não gostei. Não me visitou no dia que eu tive uma gripe. Ou meu filho caiu da bicicleta e ninguém foi lá pôr bandeira. Não pode. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deixa Jesus falar no seu coração. O que Jesus quer de nós é uma comunidade cristã cheia do Espírito. E madura para viver uma fé que pode transformar a vida de muitas pessoas. Você diz amém para mim? Agora nós precisamos entender então o que o texto diz. Presta atenção comigo. Por isso que eu pedi para você deixar o texto aberto. Porque agora eu vou fazer uma coisa que eu preciso. Eles vão pôr na tela para vocês. Vamos olhar o texto de novo. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas transgressões e pecados. Verbo no passado. Vocês estavam. Versículo 2. Nos quais costumavam viver. Verbo no passado. Quando seguiam. Verbo no passado. A presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente. Também passado. Todos nós também vivíamos. Passado. Ora irmãos. Tem um tempo. Que eu fiz besteira. Tem um tempo que eu. Enfiai os pés pelas mãos. Tem um tempo de que. O que eu falava ofendia. Teve um tempo em que as minhas decisões. Elas eram inconsequentes. Impulsionadas por sentimentos superficiais. Tinha um tempo que eu fazia biquinho. Mas você pode falar. Tinha um tempo que você enfesava. Quando alguém não te chamava para a festa de aniversário. Tem um tempo que você ficava de bico. Quando você tinha febre. E ninguém ia lá. Te paparicar. Tinha um tempo. Mas esse tempo é o que? Passado. Eu estava. Eu vivia. Eu tinha uma ingerência. Lá atrás. Que era diferente. Mas agora. Eu vim. Para o reino. Da luz. Eu fui iluminado. No meu entendimento. Eu fui. Instruído. No meu coração. A graça de Deus. Me alcançou. Para que eu entendesse. Amor. Pertencimento. Participação comunitária. Vida em família. Sabe. Eu sou casada. Trinta e dois anos. Cinco meses. E dezesseis dias. Então. Nesses trinta e dois anos. Eu olho para mim. Para a Ana. E eu fico pensando o seguinte. O amor tem que amadurecer. Porque senão a gente fica aqui. Sabe aquelas coisas abestalhadas? De adolescente. O que é amadurecer no amor? É entender que o amor. Tem fases. O amor aprende. A negociar. O amor aprende. Ou ensina. A abrir mão. O amor ensina. A se dar. Entendem o que eu estou dizendo? Irmãos. Se nós não formos. Maduros. Nossos casamentos. Vão ser aquela coisa. Temerosa. Nós teremos. Mulheres adoecidas. Homens. Entristecidos. Filhos. Que não tem. Admiração. Pelo pai. Nem a mãe. Filhos. Que não vão entender. Que o dia que eles forem casados. E o casamento apertar. Eles precisam resistir. Por um amor maduro. Porque o exemplo que ele tem. É de um cara. E de uma mulher. Imaturos. Em casa. Que reagem. Da maneira que querem. Aí depois. Um pai. E uma mãe. Diz assim. Lá na frente. Eu criei esses meninos. Na igreja. Eu não entendo. Por que que são assim. Dá vontade de dizer. Porque eles tiveram a senhora de mãe. E o senhor de pai. É. Porque. Quando eu. E a Ana. Reagimos. De uma maneira. No nosso casamento. O que que nós estamos dizendo? Para o Pedro. E para a Sara. O dia que vocês casarem. Que a mesma coisa acontecer. Reage dessa maneira. E se isso for negativo. É esse o legado. Mas se isso for positivo. É esse também o legado. Amém queridos? Então o problema. Para entender maturidade. É que nós precisamos entender. Primeiro de tudo. Salvação. Por isso que eu vou ter que falar. Vários domingos sobre isso. Esse texto de Efésios. Fala. De salvação. Só que a ideia nossa. De salvação. Ela ainda é tão. Menina. Tão infantil. Que nós imaginamos. Que salvação é. Você levanta a mão. Num culto de igreja. No dia de um apelo. Aí. Você levanta a mão. E o pastor fala. Vamos fazer uma oração aqui juntos. Vamos. Em nome de Jesus. Eu convido Jesus. Para entrar na minha vida. Perdoar os meus pecados. E tal. Você está salvo. Salvo do que? Salvo do fogo do inferno. Salvo do capeta. Que você ia viver com ele a vida inteira. E agora você vai para o céu. Opa. Estou salvo. É claro. Que a salvação. Só acontece em Jesus. É claro. Que a salvação. É só pela fé. No filho de Deus. Que a si mesmo. Se entregou. Por amor de mim. De vocês. É claro. Que salvação. É uma entrega. A confissão. Dos nossos pecados. E o convite de Jesus. Ser o Senhor da nossa vida. Mas a salvação. Não é só. Para me tirar do inferno. A salvação. Presta atenção. É para me ensinar. A viver como salvo. Não me responda. E por favor. Nem mexa com a cabeça agora. Mas quantas pessoas. Você conhece. Que diz que é salvo. E você fica pensando. Salvo do que? Que essa peste foi. Pelo amor de Deus. Conhece ou não conhece? Fala nada. Só pensa. Ora. Salvo do que? Do inferno? Sim. Mas salvo do inferno. Para um outro inferno. Que é um inferno materialista. Menino. Cheio de briguinha. Cheio de beligerância. Que não promove. Crescimento de ninguém. Que inferno você foi salvo. Afinal de contas. Não ser salvo. É ser capaz. Olha o que o texto diz. No versículo 3. Anteriormente. Todos nós vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Ou seja. Eu era governado pelos meus desejos. Pelos meus sentimentos. Tudo tinha que ser a minha maneira. Tudo tinha que ser do meu jeito. Tudo tinha que ser para me agradar. Se não me agradar. Eu fico chateado. Você sabe. É igual o filho. Que vai tomar banho. Acaba de tomar banho. E fala assim. Mãe. Pai. Traz uma toalha aí para mim. Não sei se na sua casa tem isso. Aí você leva a toalha. Dá vontade de perguntar. Por que a toalha não está no lugar. Não é verdade? Mas isso aí não faz sentido. Você perguntar um negócio desse. Aí liga da rua e fala assim. Tem comida em casa? Tem isso na sua casa? Isso é comum nas casas. O que nós vamos comer amanhã? Dá vontade de falar o que você fizer. Mas fica quieto. Não é assim? O que é essa mentalidade? É para mim. Estou falando de coisa de filhos. Porque a gente dá risada. Porque ama. E porque é assim mesmo. Tem que ter o tempo. Agora tem que ter o tempo que você fala o seguinte. Olha. Presta atenção. O que é ser salvo? Onde é que eu entro nessa casa? Para tornar a melhor. Ser salvo é deixar de pensar nos seus sentimentos e entender o seguinte. Onde é que eu entro nesse mundo para fazê-lo melhor? Onde é que eu entro na minha amizade para fazê-la melhor? Não é assim. O meu amigo tem que me dar. O meu amigo tem que fazer. A minha mulher tem que cuidar de mim. A igreja tem que me paparicar. O pastor tem que ser meu babysitter. Personal babysitter. Não. Onde é que eu entro nessa comunidade para fazê-la melhor? Eu fui salvo. Eu fui salvo. Para não viver mais dominado pelos meus desejos. Pela vontade da minha carne. Segundo os meus pensamentos. Diz o texto. E Deus teve misericórdia. E me deu vida. Pela graça. Eu sou salvo. Agora deixa eu dizer para vocês algumas coisas que eu escrevi para vocês entenderem. Eu sou salvo por Deus. Não para viver achando que eu sou o centro do universo. Eu fui salvo por Deus. Para descobrir que o centro do universo é Ele. E que eu sou um colaborador para que as pessoas andem da periferia para o centro. Isso é ser salvo e maduro. Tudo e todos tem que fazer tudo para Ele e não para nós. Eu não serei mais o filho, marido, esposa ou crente que vive com a mentalidade do que eu posso tirar desse lugar, desse relacionamento. Eu vou pensar no que eu possa acrescentar. Maturidade de um salvo. Como salvo e maduro que eu sou. Presta atenção que eu estou chegando no final. Eu entendo que o relacionamento com Deus é linha direta. Ela não precisa de um guru. Está me entendendo, irmãos? Ela dispensa o pastor. Dispensa o irmão cheio de poder. Dispensa a irmã que é a profetisa dos céus. Dispensa. Existem esses dons? Claro. A Bíblia manda a gente tratar os nossos mestres com amor, com carinho? Claro. Principalmente aqueles que se afadigam no ensino e na palavra? Claro. A Bíblia manda a gente respeitar os idosos? Claro. A Bíblia fala dos dons espirituais para edificação do corpo e o crescimento da igreja? Claro. E nós precisamos deles. Mas você tem linha direta com Deus. Para dessa meninice de achar que entre você e Deus tem um personagem que tem que fazer a transição das bênçãos. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade cristã. É você ainda entender que a sua relação com Deus passa pelo sancionamento de uma pessoa. É você que ainda anda com medo das pragas espirituais que alguém pode jogar em você. Você foi salvo disto. Liberto. Para viver para Deus e amar o próximo. E ser rosto de Deus no meio de uma sociedade. Você foi salvo por Deus para fazer o bem. Para ser cheio do Espírito. E para fazer uma transformação social. E não há maneira de nós cumprirmos o nosso papel aqui na terra. Com o nível de imaturidade que a maioria das nossas comunidades cristãs tem. Não tem, queridos. Não tem. Tem um ditado lá em Goiás. Um pessoal mais da roça. Da roça que diz assim. Você ganha no machado e perde na foice. Dois instrumentos de trabalho. Ou se nós olhássemos para um ditado que é judeu na sua essência. E que tem uma transferência para o livro de provérbios. O que o marido traz com o carrinho pela porta da frente. A mulher insensata leva para fora com um dedal. Lembra do dedal? Aquele negócio com o dedo para não dar espetada às costureiras. Ou seja, um carrinho grande. Um dedal que é pequenininho. É capaz de tirar. Nós não seremos capazes de realizar aquilo que Deus tem para nós. Com o nível de imaturidade que nós temos na maioria das nossas comunidades evangélicas. Porque a gente ganha no machado e perde na foice. Porque você ganha de um lado e perde do outro. Perde. Não é por nada significativo e nem importante. Irmãos, eu me sentiria o homem mais honrado do mundo. Se um dia eu conversasse com uma pessoa desta igreja. Ou de uma outra comunidade que dissesse o seguinte. Deixei a minha comunidade cristã. Olha, deixei por isso, isso e isso. E os pontos fizessem sentido. Tivessem profundidade. Não fossem coisas assim. Me tirar do meu ministério. Minha vida era aquele ministério. Não me deixaram fazer nada. Olha, sabe, eu fiz, até tentei. Mas lá tem uma pessoa que é nariz muito empinado. Sabe, eu falto da igreja três domingos e ninguém dá falta de mim. E quando dá falta, falo assim. Você sumiu, hein. Aí eu me sinto cobrado. Quer dizer, como é que faz então? Como é que faz? E sabe, com isso, o que é que eu fico percebendo? É o aplauso de Satanás. E eu acho que ele fica assim. É isso aí, vocês aprenderam direitinho. Vocês aprenderam direitinho. Porque com essa imaturidade, vocês perdem. As pessoas poderiam estar produzindo para o reino de Deus. Vocês perdem. As pessoas poderiam estar ladeando com vocês os ombros. E servindo a Deus, servindo as pessoas. Sabe? Olha, continua. É isso aí mesmo. Sabe do quê? Ele fala assim no seu ouvido. Afinal de contas, você merece. Você merece ser reconhecido. Ah, você abandonou aquele negócio? É bom para eles aprenderem o quanto você faz falta. Você vai ver. Eles vão penar porque você não está lá. E com isso, a imaturidade, irmãos. A agência de Deus na terra, que é a igreja. Perde a sua capacidade de influência e de transformação social. Eu escrevi algumas coisas aqui para vocês. O que é que eu espero, o que é que eu percebo na Bíblia, perdão, de uma comunidade madura. Espiritualmente madura. Primeira coisa. É uma comunidade que entende que crescimento espiritual não é coisa de gente lunática e nem fanática. Crescimento espiritual é necessidade. Eu preciso gastar tempo na palavra. Eu preciso orar. Eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso ter os meus olhos fixos no céu. Eu preciso ser um homem que mantém o coração guardado e protegido daquilo que pode roubar o maior tesouro que é Deus vivendo em mim. Isso é uma comunidade madura. Homem ou mulher? Estou falando de mim porque eu sou um homem. Segundo. Entender que o mundo é a nossa paróquia. O mundo. Não é esse mundinho aqui não. Aqui é a nossa base. Aqui é o nosso quartel general. Aqui nós nos preparamos. Aqui nós arquitetamos os planos. Aqui nós levantamos os recursos. Mas o mundo é a nossa paróquia. Amém, querido? Isso é uma sociedade madura. Uma comunidade madura. Terceiro. As pessoas dos lugares onde nós convivemos. Começam a perceber Jesus em nós. Começam a perceber Jesus em nós. Acho que é quarta agora. Eu não lembro mais. Nossos casamentos vão se solidificando dia a dia. Nós vamos aprendendo a abrir mão pelo bem do outro. Pelo bem da comunidade. Pelo bem maior. Não é pensar só em si. A gente abre mão. Eu estou cansado. Mas eu vou abrir mão do meu descanso porque o meu trabalho faz o bem para alguém. Eu vou passar frio. Mas o frio que eu fico lá de fora faz o bem para eu ajudar uma mulher a chegar com um carrinho de neném aqui. Eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão dos insultos. Eu vou abrir mão das pessoas embrutecidas. Eu vou abrir mão de quem não agradece. Eu vou abrir mão de quem não sabe aplaudir. Eu vou abrir mão pelo bem do outro. Eu vou me dar para que outros sejam abençoados. Se é uma comunidade madura. Importa que ele cresça. E que a gente diminua. Importa que aqueles por quem ele morreu sejam abençoados. A comunidade madura reclama menos. Diz amém para mim nessa. Por favor. Aí, boa. Reclama menos. Serve mais. Entende que não depende de nós. Mas que nós somos os instrumentos que Deus escolheu para manifestar a sua face nesse mundo. Quem salva é Jesus. Mas Jesus escolheu alguns instrumentos. que tem o meu nome e o seu nome. Então, imaturo é aquele que pensa assim. Meu papel é falar de Jesus para a pessoa. O resto é com Jesus. É como se ele dissesse assim. Ô, Jesus. Ó. Aliás, faz o papel de Ponço Pilatos. Lavei minha mão. Agora é com o Senhor. Não salvou essa peste aí é porque o Senhor não deu conta. Não. Quem salva é Jesus. Mas ele escolheu um instrumento chamado pelo seu nome para que essa salvação pudesse chegar às pessoas. Você entende isso? Dá um sinal com a mão para mim. Você entende isso? Porque isso é maturidade. Vou terminar agora. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E que isso não significa ficar dando showzinho. Como se você fosse uma estrela. Ser cheio do Espírito Santo significa que o Espírito trabalha em mim. Para que a graça de Deus seja vista pelas pessoas. Cheios do Espírito Santo. Cada membro. Cada pessoa que faz parte de uma comunidade. Reconhece o seu lugar. Seu lugar. Você tem um lugar. Reconhece o seu papel. Reconhece de forma singela e delicada. Que deve se entregar para cumprir a sua missão. E se a pessoa madura espiritualmente. Deus me chamou para algo. Para um lugar. Para uma comunidade. E agora compreendendo isso. Eu ocupo o meu lugar. Então equivale a dizer que uma comunidade madura. É uma comunidade de voluntários. É uma comunidade de servos. De servas. É uma comunidade de gente que levanta a mão e fala assim. Pelo amor de Jesus. Onde é que eu entro para servir? Vocês estão comigo ainda? Então. Agora ó. Último. Se responsabiliza. Como se ele ou ela fossem os únicos. Para que a sua vida seja uma benção. Para que o maior número possível de pessoas. Se encontre. Com o mesmo salvador. Que você se encontrou. Comunidade madura. Vamos orar por isso. E encerrar o nosso encontro. E depois que nós encerrarmos. Eu vou pedir para você permanecer. Só um minutinho. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Agora. E deixasse o Espírito de Deus falar com você. E você entendesse. Pedisse a Deus. Sonda-me. Me conhece Senhor. Vê se há em mim algum caminho errado. E agora Deus direciona-me. Pelo caminho da justiça. Pelo caminho correto. Pelo caminho da luz. Senhor. Em nome de Jesus. Eu me arrependo. De ter agido de forma imatura. De forma infantil. De forma. Tão. Abobalhada. Senhor. Eu me arrependo. De ter deixado. Que os meus sentimentos. Tomassem conta de mim. E fossem os instrumentos de decisão. Que eu apliquei na minha vida. Eu quero crescer. Amém irmãos. Eu quero amadurecer. Eu quero. Dizer. Como o Jó disse. Eu conheci o Senhor. Só de ouvir falar. Mas agora. Meus olhos te veem. E quando meus olhos viram o Senhor. Eu fui. Transformado. Iluminado. No meu entendimento. No meu coração. Eu fui. Desafiado. A uma vida mais excelsa. Mais sublime. Uma vida. Para além de mim mesmo. Senhor. Senhor. Vem transformar a New Life Church. Numa igreja madura. A começar por nós. Que estamos aqui nessa manhã. Vem. Transformar-nos. Numa comunidade. Madura. Na fé. Homens e mulheres. Cheios do Espírito. Que os nossos filhos. Não. Não tenham mais. Temor. Durante a noite. Dizendo. Eu nunca sei. Quando meu pai ou minha mãe. Estão bem. Eu nunca sei. Quando meu pai ou minha mãe. Vão abandonar o Evangelho. Que esses meninos. Vejam em nós. Senhor. Homens e mulheres. De Deus. Que a nossa comunidade. Não perca. As pessoas. Que poderiam servir tanto. Por causa de infantilidade. Senhor. Que o Senhor. Nos transforme. Para termos. Para termos essas características. De pessoas maduras. Porque assim ó Deus. Só assim. Oh aleluia. O Seu nome será conhecido. O rosto do Senhor será percebido. O rosto do Senhor será percebido. E o mundo. O mundo. O mundo. Vai receber Senhor. A salvação que só vem em nome de Jesus de Nazaré. Eu queria pedir você. Se você está de olhos fechados. Eu queria pedir você. Para fazer uma oração comigo. Aí silenciosa. Para que. Só você e Deus saibam. Se você está fazendo. Senhor. Eu me comprometo. A viver um processo de maturidade. Emocional. Emocional. Relacional. Mas acima de tudo espiritual. Eu quero crescer. No conhecimento e na graça de Jesus. Eu quero ser uma pessoa estável. No que eu creio. Eu quero ser uma pessoa. Entregue. Ao que eu creio. Eu faço esse compromisso Senhor. Chegando no final do ano. E peço ao Senhor. Em nome de Jesus. A graça do Senhor. Para poder cumprir. Os meus votos. Cumprir as minhas decisões. Na tua presença. E que o poder do teu Espírito. Me habilite. A viver dessa maneira. Para a honra e para a glória do Senhor. Você fez essa oração comigo. Você diz amém.